Então pessoal, bem vindos a mais um episódio de Pokémon Liquid Crystal Zombie Lock E se não me engano no último episódio nós tivemos a nossa primeira morte Que foi aqui a nossa Spooky E para que ela pudesse viver Tivemos de sacrificarmos a nossa Frilla Pidgey que está aqui nos mortos com... Espera, não, ela morreu também E sacrificamos este Zubat Que já estava cá na box de sacrifício já pronto Tivemos estes Pokém Mods que podemos usar a qualquer momento E pronto Acho que está na altura de avançarmos Este episódio será mais para a Slope... Se possível Fazemos também o Ginásio O que mais é que eu queria dizer? Bem, eu tenho para dizer Temos aqui na Spooky Era suposto ela ter Poison Point como habilidade Só que o programa que altera jogos de Pokémon Aqui no... Neste jogo Neste jogo... Neste jogo não Na terceira geração para baixo Ele não consegue... Ele não muda... Ele não faz Pokémon deslegais Ou seja, não consigo fazer isto Não lhe consigo dar habilidade para Poison Point E outra coisa Que foi uma incongruência Que se encontrou nas regras ultimamente Desde que eu o gravei É que se nós queremos... Se nós quiséssemos fazer ele Está bem que tínhamos que usar porções Mas se fôssemos dar ele a todos os Pokémons O nosso Pokémon Zombie Também fica morto Ou seja A solução que se fez foi Este Pokémon Passa a contar Fica com o Zombie na mesma Só que não Conta como um Pokémon normal Os Zombies Faz um tributo E pode ficar com um Pokémon Mas esse Pokémon Só pode ser revivido uma vez Percebem? Acho que já chegou lá Mas com isso dito Temos que vir aqui A casa do... Isto parece que está a ligar um bocado Não sei porquê Eu hoje estou aqui com uma... Aqui Ando aqui já há uns dias E... Isto incomoda-me um bocado Então a gravar Porque eu tenho que falar muito Isto custa-me E eu estou a tentar Gravar isto um bocado em... Quero ver se começo a gravar isto Mais ou menos em massa Que é para não ter Problemas de não vos conseguir Não vos conseguir Não é bem contactar Mas... Qualquer bola Temos quatro Temos dinheiro para muitas Também enganar aqui com os controles Porque eu não tenho os controles Iguais em todos os jogos Poções Também umas dez Repel se compra-se depois Bem Vamos aqui A Slowpoke Slowpoke Well Este aqui Caiu Ei Culgan pá O guarda Eu tirei daqui O guarda Está bem Mas depois que ia aqui Neste buraco Eu bati mal com as costas E agora não consigo me ver Ah porra Se eu tivesse bom Os meus pokémon Abriam de os castigar Está bem Já bom Podemos apanhar um pokémon aqui Mas vamos lá Primeiro despachar isto Flintstone Que já não o vemos Há algum tempo Que é Brave Portanto Scratch faz mais Que o Watergun Ainda bem que falhaste O Hyperfame Ratatas Deixa eu ver se temos Algum ataque Que não seja De Ghost Para lhes podermos Atingir Não Calhau Vai O calhau Que eles não Podem fazer nada Ele que aprendeu magnitude Acho que foi no A calhau Já aprendeu magnitude No último episódio O que Nos vai dar Muito jeito Por aí para a frente Porque se calhar Bem Pode ser mais forte Que Pode ser mais forte Chega a ser mais forte Do que Ai como é que se chama O outro Earthquake Isso Não sei como é Que me esqueço Earthquake Eccans Vamos nos arriscar Temos Supersonic Mas Já está Pronto Vocês viram No início Do episódio Pokémons Que temos na box E o que eu vos digo É Olha Primeiro encontro aqui Já temos Não conta Outros Zobots Só Zobots Sei que também Se pode encontrar Slowpots E acho que é Coffins Está bem Ratatas Ratata Uma coisa boa De termos o calhau É que Pokémons É que no início Ele Rock Ground Costumam ter Muita defesa E resistem A muitas coisas A não sei que nos Põe uma água Ou grass Nós conseguimos lidar Bem com O que temos Ca Olha Só parece Zobots Agora tem que lutar Oh moço O que é que tu queres Se tu interromperes Nosso trabalho Não esperes Que eu Tenha misericórdia Bem Rocket Grunt Quer lutar O Coffin Tem Levitate Sei que o Weezy Tem Weezy Não vamos arriscar Vamos diretos Para um Rockthrow Ele que está a nível Dezano Pronto Só fazes tackle Ainda bem Porque Nem eu Ia dizer Eles costumam ter Poison Gas E essa parte É um bocado Lichada E jogas assim Olha Eu estava com a cabeça Um bocado Aqui para baixo E então Deber De ser um bocado Difícil agora ver Tenho que me habituar Porque isto já não gravar Há algum tempo E agora Eu estou a voltar a gravar Gravar Porque Entrei agora em férias Não entrei bem em férias Agora Ainda me faltam uns dias Não Eu estou a comprar Dantitos E então Quero começar a gravar Para ter vídeos no canal Já agora Peço desculpa Se vocês viram Não viram O episódio de Leaf Green Mas O jogador anónimo Explicou Na última batalha Que ele teve Ele teve uma batalha Wi-Fi E Coi-se Pronto Já percebem O que é que se passou Ah O Team Rocket Acabou há 3 anos Mas nós continuamos As nossas atividades Debaixo de terra Agora podemos ter Diversão Tá bem Venho agora O Kurt Ah Bem jogado Colegante O Team Rocket Fugiu As minhas costas Já estão melhores Agora vamos fugir daqui Olha Ainda podemos ir apanhar Um Pokémon ali Mas diz Dás-me uma Netball Tá bem Calma Subir calhaus Já está Bem jogado Ou seja Eu antes de ir ali Quero ver O que é que a gente Apanhar aqui Porque sei que Slowpokes Não faltam Por estas bandas Olha Não Slowpoke Primeiro vamos trocar daqui Porque não damos jeito Pronto Ele Tem Curse Temos mais um Pokémon D'água Caso de acontecer Alguma coisa Ou Flintstone Slowpoke Um nome para o Slowpoke É sim Nós temos Não sei se vocês veem No No episódio No episódio Na série Leaf Green Na série De Pokémon Leaf Green Nós temos Um Slowbro Chamado Conchas Então Homenagem Por que não Temos aqui A nossa Conchas Ou seja Vamos aqui Carregar a vida Porque estamos A dormir E Pôr Aqui O Slowpoke Na box E daqui a um caso Está a nascer O Togapia Porque aqui Diz que ele já está A fazer sessão Ou seja Togapia Vamos lá Será que temos aqui Alguém que tem Ataques super efetivos Contra Não Só se se evoluísse Estes Mas não vale a pena Nenhum Nenhum Deles tem Ataques Super efetivos Contra o próximo No ginásio Mas vamos Será que conseguimos Abrir o ovo Antes de ir ao ginásio Vamos lá Rápido 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 Para quase Deve estar Já está Já está Vamos sim Vamos lhe dar um nick name e um nome para o toga p aqui no máximo dá até toga tic mas acho que um nome sei lá olhem nomes estúpidos é o ovo estrelado e está aqui o nome para o ovo estrelado que é porque ele vem um ovo tal e tal e vem sempre de ovos tal coisa vamos ver como é que está o estrelado modest é muito bom é porque aqui até ainda por cima tem a divisão entre ataques special e physical ou seja o ovo estrelado o ovo estrelado vai dar muito jeito não sei se o mantenho para já na equipa eu deixo na equipa mas só a partir da próxima grinding é que ele vai começar a fazer mesmo parte da equipa aqui lex o que é que dá não faço a mesma ideia mas tens bom tens muito ataque preferia que tivesse special mas depois vê-se o conchas fica ali na box porque nós temos outros assuntos para tratar tipo aqui dentro este gajo não era o que é que estás a fazer eu estava a lutar e não ah pronto ainda bem fugiu ainda melhor aquele aquele rapaz não é bom olha porque é verdade eu andava aqui com medo de bug mas lembrei só agora é que lembrei que bug não é super eficaz não é super eficaz não é super eficaz é por hum 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 ser fraco contra coiso contra pedra contra rocha é o nome que vocês quiserem peraí agora temos que aqui dentro calhaus sorbigos pronto por acaso vi a trazer anotitos este ginásio deve ser provavelmente só para os calhaus porque simples ó Vamos lá Como é que Quem é que tem um idol nível 16 A sério Filhos Self-destruct Não Olha a meta pode poder ter trocado Vamos fazer assim Não temos nenhum nu O único ataque que temos é Metronome não vale a pena E já derrotamos tudo aqui E porque é que estás a esconder atrás de uma árvore Isto tem aqui um bocado de bem Eu só ouvo bugs e Eu nunca perco Quando estou a pokémons de bug As minhas pesquisas vão fazer-me A maior autoridade Nos pokémons tipo De inseto Deixa eu demonstrar-te o que eu aprendi nos meus estudos E eu lembrei-me agora que tenho o facebook aberto E isto não é bonito Pronto Vamos lá ver o que é que tu aprendeste nos teus estudos Agora sem speed Leader bugs e A sério Metapod Nível 18 Estamos a falar a sério Uh tem tackle Calma Ainda bem que eu não troquei para Para o Togapy Porque se não Podia Podia ser mau Ou seja Estamos um bocado acima Não sei a que nível é que é o Ace O Ace dele Pronto Está a nível 20 Ou seja Não estamos muito mal Estamos quase a par Para o próximo ginásio Vamos precisar de grinding Ele está a tentar acertar muitos critos Com o Beedrill Mas Se não consegues sobreviver a um Rockthrow Não há necessidade Por calhar Já acho que está quase a evoluir Acho que é por volta de nível 23 Luz Cai cá Acho que este é o líder dele É nível 22 Ou seja Conseguimos chicar Olha para de fazer setup A sério Isso fica de feio Só faz setup Mas não consegues aguentar um Rockthrow Isso é feio É feio Tem que fazer até um bocado curto Devemos de nos prolongar ainda mais um bocado Por 13 minutos Não Não é para mim Recebemos o Ive Beds Está bem Um chateis com isso Está bem Olha o que é isto Dá para passar Está bem Vamos sair daqui Vamos carregar a vida E vamos já avançar Para a próxima cidade A cidade é É verdade Esqueci-me que nós tínhamos Uma batalha aqui E que Se vocês não viram Um dos nossos episódios Storm Silver Baby Lock Foi aqui que nós tivemos Na altura As nossas primeiras Começamos a perder Basicamente Ainda bem que temos Super poções Sério que tu Tu pudeste Prodict Estás me a meter hoje Electabuzz Não tenho as Ice Punch Olha eu tenho Tenho que parar de subir Nesta parte Isto é muito emocionante Light Screen Ainda bem que Estou a usar ataques De físico Minha equipa É quase toda física Tens os níveis Tens os níveis Estes pokémons Um bocado abaixo Olha nós vamos É ter dificuldades É com ele Vai ter uma Belief E nós aqui Coisa Grow Light O calhaus Está Eu no inicio É calhaus Eu no inicio Não queria muito Usá-la Mas Olha A sério que estás Saber e tu vais Andar aí Não me des Paralyze Não me des Paralyze Pronto Magnitude 5 Calhaus Já te ensinei Que abaixo de 6 Ficas de castigo Estamos empatados Em Speed Graças Pá Magnitude 8 Ele aprende Ardquake Acho que é De volta De nível 40 Portanto Não sei Como é Como é que ele envolve Aqui para Ele não tem Belief Não é o inicial dele Enfim Eu não sei Em que nível Ou se é por Amizade Ou tal Que ele evolui Mas já Temos que esperar Para ver Double Edge Deste tanto dano A ti Como deste A mim Quase Agora Era um Rock Throw Para acabar Calhaus Apenha Apenha desses Todos os dias Basicamente Ele tem Rockhead Então não Pois Double Edge Faz sentido Ou seja Conseguimos Surviviver a isto Ele não tem Nada Ele não tem nada Portanto O meu nome é Axel Espero ver-te outra vez Eu não Ah pera Aquilo era o outro E aquele era outro inimigo Este é que é o verdadeiro É verdade que o Team Rockhead voltou Ah para de mentir Não estás a mentir Então deixa ver Quão bom tu és Ai não Duas batalhas Ao mesmo Não podes começar pior Dorme Vamos recarregar a vida Porque é algo que precisamos Uma super poção Nightshade É isso Nightshade Tenho tipo Para a Nightshade Volto a dormir Não falha Acho bem Acho que Dá para darmos Aqui o Flintstone Que nós depois Ultrapassarmos A Bailiff Tudo se torna mais fácil Vamos lá Spooky Faz o teu primeiro Leak Pronto Um Gas Leak É melhor tirar Não vale a pena Arriscar Vamos para o nosso Pokémon mais Overlevel Do momento Olha eu tenho que tirar isto Zubat Vamos dar tempo Aqui Ao Flintstone Porque já ultrapassamos A parte mais difícil Porque a nossa equipa Tem uma grande desvantagem A Grass A tipo de erva Portanto Vamos lá Scratch Ah bem Leech Life Critical Leech Mas já não gosto Scratch E Pronto Gostas de sofrer Olha eu não sei porque Não usei o Watergun Porque estamos na chuva Estúpido Odeio ser fraco Pokémon Trenadores Não Não interessa Ser o que é Eu vou ser mais Eu vou ser Forte E dar cabo Dos fracos Isso Isso Também Isso inclui Também Team Rocket Eles acham que são Grandes Mas é só Quando estão em grupos Mas quando eles estão Sozinhos Eles são fracos Odeio-os todos Agora sai da minha frente Alguém fraco Eu fraco Dei cá Dei ao moço Tu Nem sabes o que é que estás a falar E fala-me com respeitinho Não é Tu pensas que isto Ah bem olha Não das nada Não interessas Olha tu Estás aí Não Não das nada Ninguém Esmar Aqui é o puzzle Do Ah pera Uma Odis Vamos ver se é Conseguimos apanhar A primeira Segunda Odis Simpática E a Odis Provavelmente vai acabar Na nossa equipa Não hoje Mas na próxima No próximo episódio Um nome para a Odis Ah Pronto Vai ter que ser o nome standard Deixem É verdade Comentem à questão do dia E comecem a deixar Nos comentários Ah Comecem a deixar Nos comentários Comecem a deixar comentários Porque eu vou pegar Em comentários E Dou nomes Os nomes De quem comenta A pokémons Claro que se já Se já não tiver mais Aí comecem a inventar Mas bom dando Pá Não gostavam De ter Não gostavam De ver o nosso nome Aí na layout É engraçado Mas vai lá Ah pá O meu O meu O meu chefe vai dar cabo De mim Aquele Aquele Farfetch'd Que corta as árvores todas Fugir de mim Ó pá Não posso ir procurá-lo Tá bem Tens medo Tens medo Isto é muito escuro Ou podemos ter tido um bidril Tens a mania É Vais-me obrigar A série sai daqui Que eu quero encurralá-lo Mas primeiro Ah revive É bom para vender Ó podemos ter tido um Cidote Temos que o pôr ali Não é Pronto Acho que já percebi Que é esse o objectivo A sério Tantos pokémons bons E ficamos com uma Odis Por acaso Precisávamos de uma Odis Preferiam os Roomies Olha a nossa cebola Aí ele passa ali por cima Temos que Quer saber que ela ia fazer isto Ainda não evoluíste Nem a nível 24 Sai da frente A UID ainda não está Na lista Mas é porque Ela ainda não Não foi treinada E no próximo episódio Já deverá de De aparecer por aí Olha à toa Fiquei as paradas a usar Sai-me da frente Para Por que é que os vidris São assim tão Tão chungas Sai da frente Antes que eu me passe E voltamos É que Fomos Interrompidos E isto Deu Aqui Um Um bug E o Farfetch'd Conseguiu Passar Queremos parar com isto Eu vou ter que sair daqui Para ele voltar ao mesmo sítio Porque o Farfetch'd Conseguiu passar Para o outro lado E eu carrei a vida E tal Fui interrompido aqui Pelo meu pai Normal Quando estou a gravar Ele gosta de entrar E o Farfetch'd Conseguiu Dar o bug De Olha Eu não queria estar a usar Repels Mas vou ver se tem aqui algum Vocês estão a me irritar A sério Não Pronto O que é que se está a passar Onde falei com ele Ele não se mexe A sério Se isto continuar assim Eu implemento O cut E eu faço Medo Cheat Nós temos o cut E eu passo aquilo Porque Não sei se isto vai Se isto vai continuar assim E Enerva Vai não Sell Revive Max revive Isto Ah E temos um nugget Não precisamos dele Agora comprar Pronto Já não nos deve Chatear Agora Next Repel Tá bem Ah Ok O teu Farfetch'd Não 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 Sei o que é que se passa aqui Mas Dá-lhe É a última oportunidade que lhe dou Se não Implemento o cut Nisto E E Está a andar Porque Pois Parece que vai ter que haver uma parte 3 Porque eu vou parar e vou cortar isto Não Pera O episódio já está um bocado longo Portanto Eu vou Chegar aqui Carregamos a vida E em princípio No próximo episódio Isto já deverá de estar Resolvido Portanto Vamos Gravar Espero que se tenham divertido Daqui Cool Gun Red Fox Tchau pessoal Tchau